Pois José e a Susana vão dar um passo muito importante na sua história, o casamento. E este passo não é o final feliz que nos é prometido nos contos de fadas, porque o casamento é tudo menos um fim. O amor dá trabalho, requer muita dedicação, vontade para superar obstáculos, lutar para estar junto, mesmo com os vilões que a vida nos dá. O amor é segurar a mão, tal e qual, como estão agora, e nunca largar. O Zé nasceu em Braga e viveu lá grande parte da sua vida. É o irmão mais velho, da Carla, e diz que receber uma irmã foi uma grande alegria. A Susana cresceu e viveu toda a sua vida em Braga também. É a mais nova de três irmãos, o Deir e a Paula. Chegou numa altura em que os irmãos eram adolescentes e as brincadeiras eram diferentes. Mas isso fez com que fosse uma especialista a fazer roupas para as suas bonecas e que criasse vários teatros com os seus bonecos. Música Tchau, tchau. Hoje, o Zé e a Susana celebram a vontade de se tornarem marido e mulher, celebram amor, em todas as suas formas, com o apoio e a benção de todos vocês que estão aqui presentes. São um símbolo da promessa que fazem hoje diante das pessoas mais importantes da vossa vida, assim como um círculo onde o seu início se funde com o seu fim, que o vosso amor se renove, se recrie e seja eterno.